Ruas de São Paulo Porra foi nas ruas de São Paulo Eu fiz um monza, pareceu uma macerrada Ruas de São, ruas de São Paulo Rimas quentes, máquina de ponte Peço ao pai que essa fonte nunca cabe Hoje um forte abraço Faço com a minha voz Tipo um golo e um maço Tô de Michael Kors Traz, tu, tu, quem tu se olha lá? Vamos atar, vamos morrer Vamos morrer, vamos atar Ô, ô, ô Tem cara, tem cara, tem cara Isso tem cara, tem cara Tudo bom, 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 ra Tá ligado, né, parceiro, por isso que agora toma Isso tá aqui, sabe que eu sou MC Pode descer aqui, enquanto eu vou rimando eu faço free E é resolução, tá ligado, que eu já vou fazer improvisado Por isso que agora sabe que você é moleque Cê é o do Luzon, só não vai azular Porque senão vai ser igual Alguém correr na tua smurfette E esse que é a parada eu vim fazer Rapid tapada, onde cê nem pode pensar Onde é, onde vai somar Sem maldade, mas se tem ouro aqui Certeza não vai garimpar E esse rap tá, parceiro, sem maldade Por isso que agora sabe que na rima não mataca Até por causa que eu vim do bronze Hoje eu quero ouro Por causa que minha família é luz e sustenta de lata E pra quem nunca viu minha cara Aqui é bem melhor você se acostumar Por isso que isso é sudo é rima Pode ter certeza tem pra trocar Então já para o beat que foi decapitado O meu verso sempre foi improvisado Se você não fazer freestyle com a sua alma Cê vai ser logo eliminado E aí, aí Ai, ai, ai E a direcção, ta vendo como você é opaco? Ta vendo como seu brilho tá se transparecendo com esses olhos diabos? Ta vendo agora que eu to matando? Ta sabendo porque que é compromisso? O hip hop é bem foda, acelera demais, mas você nunca vai ter compromisso Isso que eu digo agora, matando você de jeito que é diferente Eu não vou ficar acelerando, você sabe que com certeza Você sabe que eu to contra corrente Na verdade você ta até rimando e ta tendo a visão turva Vai muito bem Ayrton Senna, se foda e morra é na próxima curva Isso que eu fiz Pega a visão Ta vendo como que tá sendo rima com a ilusão? O que que eu faço rimar com a minha alma? Você já sabe que eu sou verdadeiro A minha alma transparece tudo, é muito negro, pois eu não tenho dinheiro Isso que eu digo, toma cuidado Todas as vezes, todos os meses, continue matando Você ta sabendo, por isso que eu faço por vezes Você ta achando que você é o melhor? Por isso que você ta enterrado Tipo o bânico na tv AIAMOR E DIABO Let's go, let's go, let's go, let's go Tá ligado, Zulu, que você vai se fuder agora na minha frente Achando que é competente, falou que você não ia acelerar E que eu não ia parar pra te encarar na sua frente Essa que é a parada, tá ligado, por isso que eu vou fazendo o meu verso na levada De quebrada, vou mostrando que você vai quebrar a cara Isso é batalha de rima e nunca de encarada Por isso que eu ia ser a hipocrisia Falou que eu vou descer lá pro inferno Por isso que eu fiz minha correria Se ele entendeu, por isso eu tô no free Mano, eu sou muito Mike MC Geral, aqui tá no inferno, desde o dia que nasceu Eu também, eu tô aqui Tô fulgo nessa batalha Você tá ligado, não é na batalha Por isso agora a merda falha Você que fez o flow forçado igual você sempre faz Você sabe que eu sou sincero Por isso que eu não ramelo Se o counterpart foi a trica, isso foi 2x0 3x0 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 Jurado, esse é o nome de vocês Certo? Em 3, 2, 1 3x0 3x0 4x0 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 Cadê a mão pra cima, mano? O bagulho tá sincerão, velho Tá sincerão Tá sincerão DJ É 2x0 né 4x0 5x0 3x0 6x0 4x0 5x0 Isso é o cara, isso é o cara, isso é o cara Isso é o cara que falou no Dona da Pufay Vocês sabem que cê nunca manteve a correria Muito difícil falar que o flow do pé é forçado Mas o foda é que se for forçado vocês confiam Confiei seu flow, por isso que agora sabe eu faço ser Moscou Essa aqui é a levada, rima bem interpretada Ele vem com o pô forçado, tá rimando na privada Essa aqui é pra bosta, tipo o Breno Só rima é bosta O cara quer falar dessa privada, mas essa aqui é a parada Puxa a corda, vem o flow, vem no bar que é só descarga Tá num pita, num pipa, tô nem porque eu vim pra matar Tá ligado né meu mano, que eu já vim decapitar Essa parada, por isso que eu vou na levada, mostrando que como é que eu vou te rolar Você tá big o Breno, se eu tô big o MK Cê tá big o MK Só que na verdade cê não vai improvisar Cê tá achando que vai me matar Pra 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 não MK, os zulusão virou maca Os zulusão virou maca Mas essa hi não tá para de saguar Por que cê manda de parceiro na rima cê não comanda Sua caia é diasoft, cadê a toca laranja? Esse que é o Breno, pelo visto eu tirei a tonta Porque a toca eu não tô usando Agora eu não prospero, matei você e pra mim que foi 2x7 Não, 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 não foi 3x0 Vai ser um 3x0 Vai ficar mais bonito Porque não venceu no ramello Essa que é a parada, por isso cê não a viu Volta silenciador, morreu pra quem cê nunca viu Solta salto de banaass Eu sou uma sala de papa nessa batalha, mano Ai meu, só tá bom aí, pessoal Tá maluco, velho Como que vocês não comemoram uma batalha dessa, tio? Como que vai o votação? Paga pra semifinal, hein, Alva? Terceiro round com vocês, certo? Porque começou barulho para cima, dizuluzê! Barulho para a MK! Vamos no jurado? 3, 2, 1. Volto pra cada, fechou, aí. Calma, calma, calma. Vocês decidem agora, certo? Ó, de novo. Vem mais pra cá, vem mais aqui. Porque o pessoal que rima é muito perto da gente e atrapalha, tipo... Votem um só, certo? Barulho para as irmãs de Zulus Barulho para a MK Não tá agora não, vamos na mão Ô galera, ó Vamos ser o mestre Levanta uma mão só Levanta a mão pra um MC só Isso facilita muito a votação Uma mão só pra um MC só, fechou? Vamos lá, barulho Mãos para as rimas de MK Satisfação, batalha da aldeia Vai em volta aí Olhou aqui, olhou ali Mãos para Zulusão É Zulusão preenchendo aí Uh, 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 uh De todos os cantos aqui Barulho! 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 Família, família, família Barulho! 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 Nesse caso, dois MCs não vão ocupar Total Aí 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 Uma coisa que fizeram aí Uma coisa que fizeram aí família Silêncio por favor, certo? Um respeito aí, mano Ó Pelas mãos, certo? Zulusão pra próxima fase Palmas para a MK E aí Faz barulho pro moleque 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 Caralho, caralho Família e rapaziada Sem maldade, sem maldade família Obrigado aí em geral, mano Sem maldade, sem vocês, tá ligado? Não aconteceria uma batalha dessa Obrigado pela oportunidade Batalha da Aldeia, tá ligado? Obrigado todo mundo Eu só queria deixar avisado pra vocês, tá ligado? Que lá no extremo leste, lá em Itacoaquecetuba Tem vários moleque que rimam bem, certo? E os moleque rimam pra caralho Nós tá junto, é a favela, né? Gol Começou o Instagram aí, BK Pra galera se ver, ó A internet tá te vendo aí Sabe rapaziada, dá hora aí família Quem quiser acompanhar mais meu corre, tá ligado? Trampo no vagão, vou nas batalhas também Faço uns sons também Que eu solto em todas as plataformas digital É só cê procurar Arroba MK do vagão Gratidão Boa noite, boa batalha pra geral Arroba! MK do vagão Bravo! Isso é louco de que isso aí Melhor pra... São ruas de São Paulo Porra foi nas ruas de São Paulo Eu fiz um monza parecer uma maceragem Ruas de São Paulo Ruas de São Paulo Rimas quentes, máquina de ponte Peço ao pai que essa fonte nunca cabe Hoje um forte abraço Faço com a minha voz Tipo um golo e um maço Tô de Michael Kors E Praga Tô com o magrão E o Praga Pelas ruas de São Paulo